Música TV Gessul e na cobertura da Vessuia América Latina 2010. Nós vamos conversar com a pesquisadora da Embrapa, atualmente no LABEX, Estados Unidos, Janice Zanella. Doutora Janice, depois de um ano do primeiro caso da gripe A em humanos, como a senhora vê esse episódio? Olha, a gripe A é uma doença humana, então é uma doença de humanos que os suínos podem se contaminar. Então eu vejo como um alerta para que a monitoria seja feita e que aqueles países onde está tendo a doença em humanos, que fiquem alertas principalmente com relação às pessoas que cuidam desses animais, que realmente a doença vai ser transmitida para suínos e vai se tornar endêmica. A senhora acredita que houve um exagero da OMS em prever uma epidemia mundial? Não, não é exagero porque é baseado num vírus novo, né? Quando um vírus novo, com uma virulência do jeito que é, uma elevada transmissibilidade. Então não é exagero. Na verdade, eles previram e foi o que realmente aconteceu. Mas não deve ser tomado um alerta, como muitas vezes a mesma população mundial ficou com muito medo que fosse ser uma epidemia, uma pandemia, que muitas pessoas fossem morrer. Mas na verdade a situação é diferente do que foi em 1918, por exemplo. Os surtos da gripe A, H1N1, no ano passado, reafirmam no meio científico a necessidade de novos estudos relacionados à influência suína? Sim, exatamente. Isso é um ponto muito bom. Que realmente a gente não sabe, em muitos países do mundo, principalmente na América Latina, a gente não sabe como que a influência ocorre em suínos. Se ela é endêmica ou não, quais os subtipos que estão ocorrendo aqui. Então isso realmente é um alerta para que mais a vigilância, principalmente vigilância, e também em seguida, consequentemente pesquisa, seja feita para controlar a doença. A senhora podia comentar também um pouco sobre as pesquisas que a NADC vem fazendo com o novo vírus da gripe A, H1N1? Olha, o que está sendo feito lá, basicamente o início foi estabelecer metodologias de diagnóstico, para identificar o vírus e diferenciar dos outros vírus endêmicos. E depois estudar a patogenicidade, a transmissão, ver como que esse vírus humano se comportava no suíno, como que o suíno reagiria a uma infecção. E realmente o suíno tem a doença típica de influência. E outros aspectos que nós estudamos lá foi a questão de controle, a utilização de vacinas, vacinas comerciais que já existiam no mercado, vacinas autógenas e também uma vacina preparada. Inclusive estão sendo feitos vários estudos com novos candidatos vacinais, principalmente focando o controle da influência em suíno. Nós conversamos com a pesquisadora da Embrapa Labex, nos Estados Unidos, Janice Zanella. TV Gessuli, na cobertura da Vessuia América Latina 2010.